Olá, Turango, você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como corrigir o erro de Mixed Content na hospedagem da TurboClound. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra corrigir o erro de Mixed Content é realmente bem simples. O que a gente vai fazer é simplesmente criar um código no arquivo .htax que vai resolver todo o erro de Mixed Content. Então, no meu caso, eu já estou aqui no gerenciador de arquivos da minha hospedagem. Caso você não saiba como acessar o gerenciador, basta ver no tutorial aí na descrição. E dentro do gerenciador, a gente precisa acessar a pasta que a gente deseja estar corrigindo o erro de Mixed Content. No caso, se for para um subdomínio ou um domínio adicional, vai aparecer a pasta com o nome do subdomínio ou o nome do domínio adicional. Porém, como o meu caso, que é pro domínio principal, eu vou acessar a pasta com o nome de publicerndline.html. Então, eu vou acessar essa pasta. E dentro dessa pasta, vai ter todos os arquivos do meu site. E com isso, agora nós precisaríamos acessar o arquivo chamado .htax. Ou se ele não existir, a gente precisa criar. Então, pra gente conferir se ele existe, nós vamos primeiramente vir no lado direito superior, no menu aqui onde está escrito no botão configurações, clicar nele. E em seguida, ele vai ter várias opções e nós vamos selecionar o campo onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta clicar e em seguida clicar em save. E agora você pode ver que ele mostrou diversos arquivos que antes estavam ocultados. E aqui a gente vê que não tem nenhum arquivo com nome de .htax. Então, a gente vai precisar criar. Caso o teu já tenha um .htax, basta clicar em editar. Então, pra gente criar, basta vir no menu superior do lado direito, arquivo. E criar um arquivo com nome .htax. Posso fazer isso, basta clicar no botão create new file. Então, prontinho. Agora o arquivo já foi criado. E basta clicar no botão direito e clicar na opção edit. Novamente, clicar em edit. E prontinho. Já na opção de edição do .htax, o que a gente vai fazer é simplesmente adicionar o código do erro de Mixed Content. Então, esse código, ele vai estar disponível no blog do Host2B, que é o host2b.net. O link dessa postagem está aí na descrição. Então, basta acessar. E ele vai ter um código onde basta você selecionar. Dar um ctrl c pra copiar. E no .htax colar esse código. Esse código já vai fazer todo o ajuste dos parâmetros, pra corrigir o erro de Mixed Content. Então, após adicionar isso, basta clicar na opção salvar alterações. Prontinho. Feito isso, agora o erro de Mixed Content já foi resolvido. Se a gente acessar o nosso domínio. E clicar na opção do F12, pra carregar o console. Agora ele já não vai aparecer mais o erro de Mixed Content. Então, agora o seu site, ele já vai aparecer corretamente com o cadeado de segurança. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma ataliação. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.